A pandemia tirou o sono dos brasileiros, literalmente. Dificuldade para dormir é uma das queixas mais comuns. Há quem não consiga dormir e há também quem esteja dormindo além da conta e em horários diferentes do habitual. A última pesquisa Vigitel sobre o tema, feita pelo Ministério da Saúde, apontou que 41,7% dos entrevistados teve o sono alterado durante a quarentena. Aumentou muito a insônia, as pessoas passaram a ter dificuldade para iniciar o sono, despertares durante a noite, aumentaram quesadelos, bruxismo, cansaço durante o dia, dificuldade em conciliar o horário de sono, já que os nossos horários de trabalho se modificaram. Então, muitas pessoas estão trabalhando em casa, as crianças com aula online. Essa mudança de ritmo, de hábitos, acabou por provocar uma mudança em relação à qualidade do sono. A Rita não dorme mais do que cinco horas por noite. O sono dela não é o mesmo desde o começo da pandemia. Eu fico, assim, muito cansada. Muito cansada mesmo. O meu dia não rende. Tudo que eu vou fazer parece que eu estou, assim, com o freio de mão puxado, né? Porque eu não consigo ter atividade, assim, rápida, né? Como eu estava acostumada a fazer. Mônica também teve o sono alterado. A professora passou a se sentir exausta durante o dia. Eu sempre dormi pouco, mas o que acaba acontecendo, que eu tenho percebido, é que, assim, chega uma hora, tipo, seis e meia da tarde, eu estou exausta. Exausta. Mas é uma exaustão diferente de uma exaustão de quem anda, de quem vai para a rua, né? E daí você acaba dando uma dormida antes do jantar, acorda morta na hora do jantar e depois vai dormir. Não sei, é tudo muito esquisito. A culpa não é só da pandemia. Dados da Associação Brasileira do Sono, de estudos feitos antes da quarentena, já mostravam que 73 milhões de pessoas não dormiam direito. Com o isolamento, a situação foi agravada e muita gente acabou entrando num ciclo vicioso. Não dorme direito por causa da ansiedade. E como não tem uma boa noite de sono, acaba ficando ainda mais ansioso. Enquanto a gente dorme, são liberados hormônios para a sensação de saciedade e regulação do apetite. Outros fundamentais para o crescimento e para a regeneração de tecidos e aqueles que promovem a melhora do sistema imunológico. Dormir bem é tão importante que uma noite de sono desperdiçada eleva o risco de várias doenças a longo prazo, como diabetes, depressão e obesidade. A curto prazo, diminui a capacidade de concentração e aumenta o risco de acidentes. A boa notícia é que mudar alguns hábitos resolve o problema. Existe um conjunto de medidas chamado higiene do sono, que manda para o cérebro sinais corretos de que é hora de relaxar e dormir. Procure manter uma rotina de horários para dormir e para acordar. Não é só porque você está na pandemia que você pode dormir duas horas mais tarde, se manter no celular antes do horário de dormir, não ter regra nem horário. Ah, eu dormi muito tarde, eu vou até o meio dia. Tudo isso vai prejudicar a sua qualidade de sono. Procure receber claridade de manhã, luz do dia, isso é muito importante. À noite, evitar o excesso de bebidas alcoólicas, alimentação pesada, excesso de cafeína. A neurologista alerta, em casos graves é preciso procurar um médico. Remédios sem prescrição ou até a famosa melatonina não cortam o problema pela raiz. A melatonina, ela não trata todas essas causas. Então, existe uma procura da população por usar a melatonina como um remédio natural. Não preciso procurar um médico e eu me trato. Esse é um pensamento muito errado. Então, dormir mal nos prejudica na nossa função mental, na nossa saúde como um todo. Nos deixa mais propensos a acidentes, a erros, a dificuldades de relacionamento. E a melatonina, ela não é a medicação mágica para insônia.